O Eliton rouba a cena! O terror do YouTube! E aí, Punt! Vai começar mais um show da referência! É a sexta toca top! Alô, meu gerente Marcelo! Bora começar o bagulho doido do Punt! Alô, caçadores! A dupla que é a referência em pressão do Pará! Os irmãos Gordo e Dinho Pressão! Chegaram pra comandar! Chegaram pra comandar! O maior crocodilo do mundo! Chegou! Agora é... Tudão Crocodilo! O Bicho Pó! Que vai te pegar! O Tudão chegou! É hora do show! O Tudão chegou! É hora do show! Alô, Valdedinho comanda a parada! Solta o animal pra dar linha dentada! Pra dar linha dentada! Pra dar linha dentada! Pra dar linha dentada! Tudão! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Caqueado pra todo lado Toma que toma, que toma, que toma, que toma Que doce, 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 doce Vai na hora, hora Lá vai fogo Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do radio Bom, 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 bom Tô solteiro agora DJ do bailiano você, eu tô na você, eu tô na você, eu tô na tua piranha Vem com o Grunado, vem com o Gruninho Aấpera Vem com o Gruninho Aấpera Aấpera Awise Vem com o Gruninho Vem com o Gruninho Vem com o Gruninho Toma no batidão Vai dançando assim ó Vai Piché Bo homiciliar Piché Bo crack Piché Bo raivado Piché Bo raivado Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitbull brabo Os cabelos dela vai pitbull raivado Super raivado Aí J.M.A.T.M.T, esse é o DJ Paulinho Super raivado Tá tudo dominado, tá tudo dominado Toma, toma, toma essa grossagem craqueado Tá tudo dominado, tá dominado Bota a palma da bala no chão, empina a foda e pende Bala vai comer Bala vai comer Olha como a tropa tá, olha como tá o debate O meu sapo dá valor, ele dá valor, boa Start it now and bring this motherfucker down E aí Shane sem freio? DJ Josué Pedro sem freio, bora G10 sem freio aqui Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? E a torcida do Flamengo tá aí? A torcida do Flamengo acredita que o Flamengo vai ganhar domingo Joga a museu pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Quem é do Paissão Du joga a museu pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vem A torcida do Flamengo Cinco Quatro Três Dois 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 Um Dois Dois Marituba você, um passarinho Bora, 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 bora Bora do caqueado, bora, bora do gigado Alô Thiago Bocão, você é sua primeira dama Alô Roninho, Danilo Souza Agora que hoje tem fronteira, vai ser bagulho todo de vigia E só que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Só que tá coadinho, joga a mãozinha pra cima Só que não é solteiro, joga, joga o sol Tá três, tá doze, tá um É difícil seguir a vida Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Trata mulherada! Hoje não faz Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o posto do meu beijo Nunca mais Eita que vocês estão demais E fudeu Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Agora Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Se for magrinho Eu me amarro No piquiu Que eu posso mal Pra cima! Se for magrinho Eu me amarro Tremendo, 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 tremendo Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo Gordidinho tá tocando no passinho Tremendo, 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 tremendo Tô com a bala no copo dela Bala no copo dela, vai Tudo em família, porra Tudo em família, porra Tudo em família, porra Bagulho doido, porra Faz uma moça O DVD de hoje é com sua foto Tá o tempo que o nosso Amigo Laércio E as meninas da Crocomar Simbora Joyce, bora Jaycione E aqui na esquerda O meu parceiro Botou na Thiago Elio, o comandante de um sininho Já confirmado em vigia Agora Arthur Rodrigo dos Prime Agora que vai ser bagulho doido, bastard Se eu te machiquei, vai ser Amigo Peleleu Ele, o nosso amigo Leonardo de Vera E aí, Léo Sapo Onde eu quero só você Agora passando em você o Rafagou Bebinho de Marituba Troca de Guintapuja O Tanalho também O abraço do Tinho Onde eu quero só você Amigo Celu da GDG Um pouquinho O Fabinho Ferrari Quatro pequenos mereceu os moleques do canal E agora E chama no Partido E Bora, pite, pega Pega, pite, pega Bora, pite, pega Pega, pega As molecas já estão na vida As molecas já estão na vida Vem menina, tá menina Vem menina, tá menina Vem menina, tá menina Vem menina Tu vai ser, tu vai ser Tu vai ser, tu vai ser Você me perder Masal, não, não, não Nasceu o valor em mim China É só putaria Aniversário do Marcelo do 40 Marjo do 40 é você O que é o Paco e Bobim Tá todo mundo aí Amigo Papoca do 40 Dibibiguduca do 40 Já confirmado E vigia mais tarde Quando o Dinho tá tocando Olha o que a galera fala Quando o Dinho tá tocando É Shirley Lombardo Camila Vasconcelos Ele é foda Ele é foda Amigo Bruno da TF Ele é foda Ele é foda Ele é foda Olha que o bagulho tá doido Bota, 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 bota Toma patinão Toma patinão Toma caqueado Toma, toma caqueado Vai dançando E vai fazendo caqueado Vai virar mais uma assim Mas se eu soubesse Que era a última vez E aí Tom Platinado Olha o sucesso No ar aí Tinha te abraçado Mas tinha de ser E aproveitar e fazer o convite Pra galera Dia 16 de dezembro Vem o aniversário do Careca Promônia A festa mais esperada de Santo Isabel O animal, o bicho bom chega em Santo Isabel Dia 16 de dezembro Coloca na agenda aí, Careca Mas não, não Tiago Bocão Você e o Raunir E se o mais não Danilo Souza Também na área Um abraço do Dini Bressan Esse amor que ainda vive em mim Diga metrário Um abraço gigante Quando eu falhei Da área Hoje eu te amei Cora preta da discórdia Você e amigo Felipe Da CDC Comandante de os sinos arrepiados E aí, motora Tiago E aí, José Um abraço também Aqui E hoje Hoje eu estou aqui Pra cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Que sabe, cara Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mas como se fosse a última vez Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Faria de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Devemos a rica Popoca do 40, você O Dunga do 40 Eu mesmo e da miss A tropa do 40 que tá na área Onde eu estou aqui Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos cercar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Dança, 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 dança Dança, dança, dança Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa É o meu começo a rodar Vem de quatro, bota a mão do batalho, tira a mão do rucubá Esse é o DJ Paulinho Olha como ela tem, olha como ela tem Olha como ela tem, olha como ela tem Aí, calma, 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 calma Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora pit pegar, pega pit pegar Bora pit pegar Bora pit pegar É Morô Lá vai, fogo Fuga, fuga, fuga Fuga, fuga Pronta na treta, novinha, pega a visão Puta gania, vou jogar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Viu, Gonçalves? Tá na área Primeiro Eita, Donilo, shake do Curião E a tropa do Cá também tá na área Um abraço E tá dançando Tem mais uma, tem mais uma Tudo bem? Tinho Nós dois precisamos conversar Sinto que você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Tá com saudade de mim Eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Em pé das rainhas Eu vou te achar, baby Vou te falar Aonde eu vou estar Se eu pudesse voltar Se eu pudesse voltar Vem cá Me jurei nunca te perdoar Mas agora eu me negar Eu tô sentado A reta Bora aqui, é o do 40 Já tá na área Segura aqui, é louco É louco Não tem pra te esquecer Diego GDS Diego Caçador Se eu não quer ceder Ai meu amigo gordo Preço bom também tá aqui Contigo eu fui feliz Mas você está gorduroso Como do Tim Vlad E você é a Rayana E a sua prima Letícia Subgerente Sabido Agora eu quero beijar E aí Brasil Tô disposto A esquecer tudo Então promete Que eu odia Bota no telão pra minha marca Imperius Coração Do meu grande amigo empresário No DRW Multimarket Estão A Imperius no telão aí Eu odia É a marca que veste o gordudinho Onde o coração tá do telão Do animal Imperius Não aconteceram tão vezes não Empresário Renan É o cara que comanda essa parada aí A marca Imperius É a marca que veste o gordudinho Seria fechada A parceria fechada E o meu parceiro Marcos Bobinho Ele tá na área e falou Todo som que eu gosto No som que eu dou O Bicho Bom E aí Marcos Bobinho Tô na hora Vai Impressão aumentando Ela vai em fogo Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem Igual de quatro novinha você é sensacional Agora você que não tem Ela vai cheirando no pó Ela vai cheirando no pé Ela vai precisar brincar Se vai organizar todo mundo Esse é o dia de Maulinho Do ver se os galos tu brindar 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 Só chega mais tarde Que ela quer? De novo Dinho Dinho Pressão Tá todo mundo casal hoje aí, né? Emigo com seu namorado Jago Bocão com a sua namorada Rauninho com a sua namorada Léo Sapo, você, Lorena Reis E salvo Tamex, amigo Denison É o mais longo reforço da tropa do Léo Sapo Que engraçado Esse que é aquele que tá porco, aquele que não siga de valor Lá vai fogo Tá espelhado, cama redonda, faz uma vez Aí já vai ter aula Tá selado, fogo na bomba, fumaça no vento Toma no batido Toma no batido Se você ficar cansada, você desce para o topo Léo Fica uma vez Fica de novo Vai Fica uma vez Fica de novo Japa Gravações Cidez Soguinho O que pensa que eu sou São amores Amores que matam Lá vai fogo E aí, Copixer E o depósito do Copix tá na área Vai começar, começar com Daria Vai começar E o meu patrão de socis e as suas portas da Manu Olha, dia nove de outubro É saca do Círio de Belém E a parada vai ser lá na Estrada Seasa Lá no Floresta Clube O novo crocodilo do Floresta Lã de um socis Hoje eu vou com o Minovi Vou habitar Tô Piru Tô Piru Faz a posição pra mim E eu entro em gol fudente Ýtapo 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 Levanta a mão no baile somente quem está bimbado Levanta a mão no baile somente quem está bimbado Levanta a mão no baile somente quem está no bambuco Vou puxar o seu cabelo 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 Quero ter de novo Quero ter de novo Se me fez também Vou puxar o seu cabelo Vou puxar o seu cabelo Seus desejo Você me deixou Você me deixou Será que um dia Será que um dia vai... Será que um dia vai... Você? Você me dizia Vai... 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 Eu... Eu... Não sei... Se posso... Eu... 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 Ficar pra... Ficar pra... Eu... 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 Minha gente, vamos lá É no caldeirão, mal, é que a gente vai se encontrar Joppa Gravações Ao vivo, ao vivo Espero, baby, bem comigo, dançar E a sensação, é o tradução, o campeão É o tradução, o campeão É o tradução Vem lutar com o tradução É o campeão, é o campeão Vem lutar com o tradução É o campeão, é o campeão Eu vou só te amar Davidson Reis Eu vou só te amar Banda Wheeler Eu vou só te amar Não consigo respirar Sente como é sua peça Vou viver pra te amar Eu vou só te amar E quero só te amar Tudão Crocodilo Tudão É Tudão Crocodilo O bicho bom Bom Quando eu te conheci Eu te conheci Minha vida transformou Ao vivo Ao vivo Mudo Eu era infeliz E agora sei o que é Amiga Glenda Alice O amor Júlio Rey Aline Cardoso Isabel Isabel Mendes Eu quero ouvir Meu irmão Pelo amor de Deus O animal Sem o teu calor Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu fim E meus beijos Eu sou Agora ele é o embaixador Da tropa Ninguém tá puro Né, Devine? Do forte, né, Devine? Nem falho Só eu sei O que é a nossa vida Em rotina E aí, e aí? Transformou Tudo o que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Salvando o coração Tudo é um crocodilo Oh, bicho bom Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor A ti Já fiz mil declarações E você sequer notou Tanto chamar a atenção E me reaproximar Te lançando o meu olhar A referência Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Comandando o tudão Eu já fiz De tudo Mas você não vê Até já pensei E você não entende Que o quê? Que às vezes O amor tá tão perto Esperando um sinal Que você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Se um dia você vai Encontrar no meu olhar Vou gritar pro mundo Que eu te quero Eu não vejo a hora de falar Já faz muito tempo Que eu te espero Essa solidão vai me matar Com você me sinto Uma criança Inocente A se envolver Nesse fogo Que no Tudo é um crocodilo De ser De pressão Píncipe negro Eu me apaixonei DJ Edilson E Edilson Eu só sei Que esse som Vai nos envolver Píncipe negro Vem me dar prazer Esse é o novo crocodilo O bicho bom Bom Então tudo bem Você decidiu Comandante Nilcini A Evelyn de Marituba Ui E por ali também A nossa Amiga rainha Rosiane Ela que foi batizada Pela que foi batizada pelo Raunid Rainha Não é o final Ui Te dá certo Te fiz mil apelos Você nem ligou Seu orgulho pode Acabar com tudo E agora Eu só quero te falar Crocodilo Que meu corpo Sente a falta Do seu Amor Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem Não desista De me amar Dá lidinho Pressão Que tal essa aqui Estou aqui Pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau Amor Quero dizer Já não dá Mas pra ficar aqui De rocha Sem o teu amor Teus beijos Esse é o Gambiarra do 40 Meu irmão Eu vou ser E aí, Gambiarra Sozinho eu vou A procura de uma nova Toda semana tem o do 40 Aniversariando Essa semana é o Marcelo, né Não quero mais No ano passado foi o Juiz do 40 E hoje lá em Vigê é o quê? Eu vou sair Agora que hoje tem Vigia Domingo tem a caralho Segunda-feira tem Mosqueiro Tudão Crocodilo É gostoso de ouvir Tudão Crocodilo O bicho bom Crocodilo Oh bicho bom, hein Eu preciso te dizer Que esse amor que eu sinto por você Dói demais E agora, e agora? Mas Quero apenas uma atenção Por favor, não brinque assim Com o meu coração Por favor, entenda que eu sou louca por você Seus deslizes eu perdoo E aí Brasil Sofrer Não maltrate alguém que só te quer tão bem assim Bota GK Boutique no telão aí Cabará, meu amor Amigo Guilherme Cara que tá comandando a Rua do Filho GK Boutique O mundo com seus beijos Se sinto doce, sinto desejo Te amar assim dói demais Eu sinto falta de carinho Será que você está sozinho? Crocodilo Tá querendo me iludir? Crocodilo Não tem coragem de falar Crocodilo Ficar nessa dúvida Crocodilo Tudão Crocodilo O animal Tudão Crocodilo O bicho bom Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores Vou te encontrar Bora lá Dudu A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou A referência do Tecno Melody A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Rai Dudu Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto como vê um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar No Globo Negro Hoje eu vou te amar Nesta batida eu vou enlouquecer Nesta vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Rona e Camila a agitar Nessa festa eu tô com o chinho do meu amor No Globo Negro esse som que é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô coxindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Tobon Negro nessa festa eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô coxindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Tobon Negro nessa festa eu vou enlouquecer Você não teve pena de me ver A noite quando acordo, olho pro lado e não te vejo O meu coração fica sufocado Se você não me ver, eu não me ver